Música Um trabalho que exige muito estudo e precisão. Um artista de Sorocaba faz restauração de quadros. Ele está entre os três pesquisadores do país especialistas nesse tipo de atividade. Algumas das obras recuperadas pelo profissional são raridades. Este quadro de Dom Pedro é raridade. É a obra mais valiosa da região, de acordo com especialistas. A tela é de 1880. O quadro pertence ao Gabinete de Leitura de Sorocaba. Esse quadro conta a história do próprio Gabinete de Leitura. Período imperial, período republicano. Mesmo porque, além de ser uma obra que é muito bonita, ela tem o valor de ter sido retratada na cidade do Rio de Janeiro. Por conta da convocação do próprio imperador, para que este pintor Jay Stewart fosse ao Rio de Janeiro, vindo da França, para poder executar esta obra. O quadro estava todo deteriorado. Precisava de uma restauração urgente. Este artista de Sorocaba foi o escolhido para realizar o trabalho. Ele é um dos três especialistas no assunto no país. A moldura ganhou quatro camadas de folha de ouro. A obra foi recuperada em um mês. Desde o material impregnado, desde o linho e a tinta tem que ser da mesma data. Tudo isso faz parte da restauração. Para o artista foi um desafio. Por se tratar de uma obra pública, não cobrou nada pelo serviço. Mas, em média, o preço de uma restauração equivale a 1% do valor da obra. Quando se trata de obra rara, Jeová faz a restauração em outra cidade. Antes de começar o trabalho, é preciso muita pesquisa, mesmo com 16 anos de experiência. O artista já restaurou 15 quadros famosos. Entre eles, obras de Di Cavalcante, Portinari e Tarsila do Amaral. Além de restauração, Jeová se dedica à pintura de telas. As obras dele são publicadas nas principais revistas de arte. Ele já ganhou alguns prêmios. Esta obra foi uma das mais contempladas. O artista retrata cenas do cotidiano e paisagens. Mas ele conta que nem sempre as pessoas entendem o trabalho dele. Algumas histórias são bem curiosas. Eu estava pintando ao vivo uma estradinha. Fiquei o dia inteiro fazendo cavalo na estrada. O cavalinho ficou perfeito. Aí chegou uma mulher e falou assim, Moço, o que eu mais gostei nesse quadro é o cachorrinho andando. O que eu mais gostei nesse quadro é o cachorrinho e 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 o cachorrinho. O que eu mais gostei nesse quadro é o cachorrinho e o cachorrinho e o cachorrinho. Tchau, tchau.